A manifestação foi pacífica. Com música, os estudantes se posicionaram em frente ao prédio da reitoria. Eles reclamam dos cortes no quadro de professores e de investimentos em projetos. O ensino, a extensão e a pesquisa estão comprometidos. Os projetos e o compromisso que a gente assumiu com a sociedade catarinense não está sendo cumprido. A verba para viagens de estudos foi reduzida. Acadêmicos de pedagogia foram prejudicados e agora os de artes cênicas vivem o mesmo drama. É uma viagem para o encontro nacional dos estudantes de pedagogia que ocorre todo ano com todos os estudantes do Brasil. E a gente teve que inclusive ir com a UFSC. Pedimos o transporte para ir e voltar e nos foi negado esse pedido. E aí a gente teve que correr atrás de outra forma, vendendo rifas, para tentar conseguir representar a universidade nesse festival. O reitor confirmou a diminuição no quadro de profissionais e contratos terceirizados. Na tarde desta quinta-feira, ele se reuniu com um grupo de estudantes para explicar a situação financeira da universidade. A UDESC recebe 2,5% da receita líquida do Estado. Nesse ano, vão ser 20 milhões de reais a menos que o previsto no orçamento inicial. A queda de recursos financeiros, a expansão de cursos e a construção de novos prédios, como restaurante universitário, provocaram uma seleção de prioridades. A reitoria estuda saídas para minimizar o impacto. A universidade já está fazendo tratativas com o governo para inserir a UDESC no pacto por Santa Catarina. Além disso, estamos procurando aumentar nossa captação de recursos através das agências de fomento federal, estadual.